e aí meus amores tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo hoje vou estar aqui mostrando um novo aplicativo onde estão pagando pra você aí jogar né eu vou trazer aqui tem que trazer vários outros aplicativos que ganha de graça né porque você sabe que tem alguns aplicativos que ganha aí você tem que colocar dinheiro aí você usa aplicativo que eu vou trazer aqui pra vocês aonde você só vai ter que instalar e brincar ou fazer algumas tarefas e conseguir ali umas pontuação para depois você conseguir sacar o seu dinheiro né que eu vejo assim que tem muitos aplicativos que sacam né mas são aqueles aplicativos que vai até 20 reais que você consegue sacar até 20 se você perceber que tem alguns aplicativos que fala assim ah ganha mil reais 5 mil desistala na hora porque eles aplicativo não funciona só funciona mesmo aqueles que saca um real 5 10 até no máximo 20 até os 20 aí pode pode ter certeza que é garantido né que é um aplicativo que realmente vai te dar né para fazer as tarefas conseguiu as pontuações e conseguir sacar mas antes de ir para o vídeo se inscreve no canal ative o sininho dá aquele legalzinho só para ajudar né e vamos para o vídeo o nome do aplicativo é snap com né vou deixar o link do link do aplicativo aí abaixo você só clicar e você vai diretamente para o playstore tá estarei abrindo aqui para mostrar algumas funções dele né só para vocês verem aqui já né eu já tenho um 20 mil pontuações gente isso aqui só em 10 dias só em 10 dias né já posso sacar um real ou três ou dois mas vou mostrar direitinho aqui primeiramente né a tela principal dele que é essa aqui vocês podem ver né que eu tenho 20 20 mil pontuações que é 2 e 5 centavos né aqui tem as tarefas uma das tarefas legais que eu acho para mim é essa árvore do dinheiro é a única tarefa que eu acho melhor eu só faço essa tarefa né baixar o volume aqui né aí só para vocês verem né tem um caso de tarefa que simplesmente é só balançar o celular e você vai estar recebendo a recompensa tem ali alguns joguinhos o único jogo que eu gosto mais a ideia dessas furutinhas né e tipo essa árvore do dinheiro é o que tem mais tarefas para fazer né do que os outros outros é mais só um joguinho mesmo jogo a árvore do dinheiro mesmo eu prefiro essa né tem muitas funções que você pode fazer balançar a árvore ganha moedinhas é assistir anúncios você ganha moedinha jogar ali você ganha entre 700 800 moedinhas né se concluir a tarefa né do joguinho então tipo em dez dias eu tenho isso aqui tudo né aí eu tenho que apertar aqui para receber né das tarefas aí eu recebi ali e recebi mais um pouquinho né agora vou clicar aqui aqui que tem outras tarefas né outras tarefas aqui que é todo dia você pegar um bônus diários também peguei sem e aqui embaixo onde porque fiz algumas algumas tarefas né joguei por um minuto joguei por três minutos e assim por diante né tem muitas tarefas legais nesse aplicativo né agora vou aqui para transferir né você está vendo aqui que agora vou transferir esses 21 mil o que é 2 e 10 centavos né não é muito assim né é um aplicativo que é onde você contribui um mês mesmo acho que você consegue sacar 20 reais né agora vou aqui na parte de sacar aí você pode ver ó tem saque de 10 centavos que eu já fiz o teste aí eu saquei é por isso que sumiu mas tem um teste de 10 centavos que eu fiz o teste para ver se realmente caía né eu trazei aqui para fazer para vocês aí realmente caiu aí eu continuei usando aí tem aqui de 1 2 5 10 e 20 por isso que eu vou fazer mais porque tem um limite ali até 20 20 reais né aí vou fazer outro saque aqui de 1 real e o legal que cai na hora tá gente é o pix né já foi cada saque no meu pix né aí cai na hora é com um tipo o negócio do jeito aqui do pix é a mesma coisa do kawaii entendeu aí pronto fiz o saque ali a transferência de um real e aí tem que esperar um minutinho e aí eu acho que não foi Não foi aqui Espera aí, deixa eu ver qual foi o erro meu aqui Que com certeza foi um erro meu Né Ah, eu sei que tem que colocar o pixel de novo Né, eu vou colocar o meu pixel aqui novamente Só pra ver aqui Agora vai Foi um erro meu, tá Aí pronto, agora foi Aí tá vendo Aí fala de 3 a 5 dias Né Pra esse pixel cair Muitas vezes cai na hora Mas aí espera uns minutinhos Pra ver se realmente vai cair Mas cai Eu já fiz o teste, né Aí realmente cai Aí ó, já caiu, tá vendo Aqui ó, tá vendo 1 real, já caiu Tá vendo, ele fala de 3 a 5 dias Mas eu acho que de 3 a 5 dias É pra aqueles pixel de 10 e 20 reais Que demora um pouquinho O pique de 1 real aqui já caiu na minha conta Vou fazer agora de 2 reais Pra ver se você consegue já fazer vários saques No mesmo dia, né Vou na que É, não pode Você só pode fazer um saque por dia Entendeu? Hoje eu fiz o saque de 1 real Pra mostrar aqui pra vocês E caiu Então amanhã eu posso fazer outro saque Ou de 1 de novo Ou de 2 E ou de 5 Ou de 10, 20 Entendeu? Aí só amanhã agora Pra eu fazer outro saque O saque de 1 real hoje Foi concluído Foi garantido E certo Aí você vê aí Até a comprovação Mostrando aí pra vocês Na tela E é isso, né É um aplicativo legal Que muita gente tá usando Porque tá entre Eu acho que é o top 5 Dos aplicativos mais baixados Até o momento Ele tá no top 5 E milhões de pessoas Tá adorando esse aplicativo, né Porque Só em 10 dias mesmo Eu consegui 3 reais Só fazendo as brincadeiras Claro que vocês perceberam Que eu não faço muita coisa Eu só mexo mais naquela Água e do dinheiro Mas se vocês quiserem Ter mais tempo Assim Fazer coisas mesmo Jogar e jogar Você vai conseguir assim, ó Sacar 10, 20 Várias vezes Né Por mês Mas é isso Espero que tenham gostado Mil beijos Até o próximo vídeo